Olá meus amigos, olá minhas amigas, olá pessoal aqui do canal TV Super Ideias. Estamos novamente aqui com mais um vídeo trazendo muita coisa legal para você, muita ideia bacana, como sempre. Se você está perdido aí na internet procurando ideias e não sabe onde encontrar, você está no lugar certo. Venha para o canal TV Super Ideias, aqui você vai encontrar muita ideia bacana para o seu dia a dia, para as suas criações, para os seus pequenos projetos de marcenaria, de artesanato e muitas outras coisas mais. E se você ainda não é inscrito, não perde tempo, vai lá, se inscreve no nosso canal, deixe seu like aí, dê aquela força para a gente continuar crescendo e trazendo vídeos novos. Deixe seu comentário aí dizendo o que você está achando do nosso conteúdo. Deixe suas críticas, suas sugestões e também não se esqueça pessoal de ativar as notificações, ative o sininho aí para você sempre ser lembrado quando a gente postar vídeos novos. Todo dia tem novidade aqui no canal pessoal. No vídeo de hoje a gente vai conferir muita ideia legal para fazer com toras de madeira, com troncos de árvore. Aquele tronco que você ia jogar fora. Veja quanta ideia legal dá para fazer. Então pessoal, não jogue fora aquele pedaço velho de madeira. Dá para reciclar e transformar ele em uma peça decorativa. Veja quanta ideia legal que você pode estar colocando em prática aí. Até o fim do vídeo você vai ver muita ideia bacana. Tenho certeza que você vai se inspirar com uma de nossas ideias. A gente escolheu a dedo para você. Ideias com troncos de árvores. Muita coisa interessante você vai ver hoje. Muita coisa interessante você vai ver hoje. Que tal aprender a criar móveis incríveis usando pallets de madeira? O curso online em móveis de pallets passo a passo é a maneira perfeita de começar. Aprenda tudo o que você precisa saber para criar seus próprios móveis de pallets sem sair de casa. Clique no link da descrição para se inscrever agora. Não perca a chance de começar a criar seus próprios móveis personalizados. Música 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 Muito obrigado pela sua companhia. Não se esqueça de inscrever no nosso canal e até o próximo vídeo. Música Música Música